Talvez eu deva explicar uma coisa a você. Eu disse que eu vou assar você naquele fogo. Então, é por isso que você tá rindo? Eu não posso conter o riso com o Padre Raposo. Eu estive no meu lugar de gargalhar. E quando penso no meu lugar de gargalhar, eu não posso me conter. O que é, compadre? O que é lugar de gargalhar? Ah, é um lugar secreto que só eu sei onde fica. Não se meta, compadre. É outro truque dele. Esse coelho está... Mas onde é que fica esse lugar de gargalhar? Como é que eu posso mostrar onde fica se eu tô todo amarrado assim? Eu desamavo você. Siga as patentes, mas... Ele é meu e eu vou assar ele. Vou assar ele agora mesmo. Aqui nesse fogo. Eu vou assar... Esposa, quer? Eu quero ver esse lugar de gargalhar. Puxa, mas que sorte. Vou gargalhar no meu lugar. Vou já, 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 já. Eu acho melhor explicar uma coisa. Eu disse que vou assar você. Naquele fogo. Me diz, mancoio, isso é motivo pra riso? É, é que eu não posso deixar de rir, irmão raposo. Esse é o meu lugar do riso. E toda vez que eu começo a pensar no meu lugar do riso, eu não paro de rir. O que que é? Fala, irmão. Esse tal de lugar do riso. Ah, é um lugar secreto que só eu conheço. É, é. Não se meta nisso, é mais um truque deste coelho, ele está tentando... Mas onde é que é este lugar do riso, hein? Como é que eu vou mostrar se estou todinho amarrado? Bom, então eu vou desamarrar, ou seja... E as patas do meu coelho? Mas eu... Ele é meu, ele é meu, eu vou assar ele agora mesmo na minha... Agora! Eu quero ver este lugar do riso. Acho melhor explicar de novo para você. Eu disse que vou assar você naquele fogo. Agora, o que é de engraçado nisso? É, eu não consigo parar de rir, raposa. É por causa do meu cantinho alegre. Toda vez que eu penso no meu cantinho alegre, eu não consigo parar. Mas o que é o... Sim, urso? O que é o cantinho alegre? Oh, é um lugar secreto que só eu conheço bem. Ah, é? Pode esquecer, amigo urso. Este é mais um de seus truques. Esse coelho... Tá, onde fica esse cantinho alegre? Como eu posso mostrar onde é? Se estou todo amarrado assim. Eu desamaro... Pude tirar as patas de cima desse coelho. Ele é meu e eu vou assá-lo agora mesmo. Eu vou assá-lo e vou comer. Agora! Eu quero ver esse cantinho alegre. Eu acho melhor explicar uma coisa. Eu disse que vou assar você naquele fogo. Me diz uma coisa. Isso é motivo pra riso? É... É que eu não posso deixar de rir, irmão raposo. Esse é o meu lugar do riso. E toda vez que eu começo a pensar no meu lugar do riso, eu não paro de rir. O que é que é? Fale, irmão urso. Esse tal de lugar do riso. Credo que só eu sei onde fica. Não se meta, compadre. Luz, é outro truque dele. Esse coelho está... Mas onde é que fica esse lugar de gargalhar? Como é que eu posso mostrar onde fica se eu estou todo amarrado assim? Eu desamaro você. Que gaspada intima. Ele é meu e eu vou assá-lo. Vou assá-lo agora mesmo. Aqui nesse fogo. Eu vou assá-lo. Eu quero ver esse lugar de gargalhar. Puxa mais que sorte. É um lugar secreto que só eu conheço. Não se meta nisso. É mais um truque deste coelho. Ele está tentando... Mas onde é que é esse lugar do riso, hein? Como é que eu vou mostrar se estou todinho amarrado? Bom, então eu vou desamarrar o seu... E as patas do meu. Ele é meu, ele é meu. Eu vou assá-lo agora mesmo na minha... Eu quero ver esse lugar do riso. Acho melhor explicar de novo pra você. Eu disse que vou assar você... Naquele fogo. Agora, o que é de engraçado nisso? É... Eu não consigo parar de rir, raposa. É por causa do meu cantinho alegre. Toda vez que eu penso no meu cantinho alegre, eu não consigo parar... Mas o que é o... Sim, urso? O que é o cantinho alegre, hein? Talvez eu deva explicar uma coisa a você. Eu disse... Que eu vou assar você... Naquele fogo. Então... É por isso que você está rindo? Eu não posso conter o riso com o padre Raposo. Eu estive no meu lugar de gargalhar. E quando eu penso no meu lugar de gargalhar, eu não posso me conter. O que é, compadre? O que é lugar de gargalhar? É um lugar seco.